Olá, voltamos com o repórter NBR. Continuam os esforços do governo para combater o incêndio que atinge o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Vamos conversar com a repórter Mara Kenupi, que tem os detalhes da operação. Olá, Mara, boa tarde. Olá, Thaisa, boa tarde, boa tarde a todos. É isso mesmo, Thaisa, hoje à tarde o ministro da Defesa, Raul Jungmann, vai fazer um sobrevoo às áreas atingidas pelo incêndio que há uma semana consome o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás. Desde ontem, uma aeronave Hércules C-130 da Força Aérea Brasileira transporta água para ajudar no combate ao fogo. O avião é equipado com cinco tanques que podem levar até 12 mil litros de água. Segundo a FAB, hoje estão previstas cinco saídas desse avião de Anápolis, cidade goiana escolhida como base dessa operação. 26 militares atuam nessa missão. Bom, com 240 mil hectares, o Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros fica no noroeste do estado de Goiás, a pouco mais de 200 quilômetros de Brasília. É reconhecido como patrimônio natural da humanidade pela Unesco. De acordo com o Instituto Chico Mendes, as chamas já atingiram 64 mil hectares, o equivalente a 26% da Unidade de Conservação Federal. As operações de combate ao incêndio contam com mais de 100 brigadistas, bombeiros e voluntários. Bom, além do avião da FAB, aviões do tanque, aviões tanque do Instituto Chico Mendes, helicópteros do IBAMA, da Polícia Rodoviária Federal e também do Corpo de Bombeiros atuam nesse combate ao incêndio na Chapada dos Veadeiros. Thais, eu volto com você. Muito obrigada, Mara, pelas suas informações. O governo federal liberou mais de 220 milhões de reais para hospitais universitários de todo o país. O recurso deve ser usado para a modernização dos equipamentos e adequação da estrutura, além de complementar o custeio das unidades. Os hospitais universitários são espaço para o ensino, a pesquisa e o atendimento gratuito a toda a população. Para garantir serviço de qualidade em todas essas áreas, o Ministério da Saúde liberou mais recursos para o programa de reestruturação do setor. O HUB, Hospital de Brasília, está entre as instituições com o maior valor de repasse. Nesta parcela, receberá mais de 6 milhões de reais. Esse recurso vem num momento muito importante aqui para a nossa comunidade, vai nos auxiliar na infraestrutura, onde a gente vai estar investindo cerca de 2,4 milhões na infraestrutura. E essa diferença de 4,2 milhões a gente vai investir no abastecimento dos nossos almoxarifados, bem como insumos, medicamentos e ainda assim também recompor o pagamento de empresas terceirizadas. O Hospital Universitário de Brasília é de média e alta complexidade. É considerado de referência na região centro-oeste e cerca de 20 mil pessoas são atendidas por mês. Assim como outros dos 48 hospitais que receberam os recursos, o HUB precisa de complementações como esta para manter o funcionamento. Nós, o Ministério da Saúde, temos interesse na estruturação desses hospitais, até para que eles possam cada vez mais ajudar no atendimento do SUS. Somente em 2017, o governo federal liberou 595 milhões de reais através do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários. O valor é destinado a garantir a pesquisa, a inovação e, principalmente, o atendimento gratuito e de qualidade para quem precisa. Temos pago, assim, de forma sistemática o REUF, desde que assumimos a gestão, estava suspenso antes, nós retomamos e temos o compromisso do presidente da EBSER, que é a empresa brasileira que cuida dos hospitais universitários, de que esses recursos serão aplicados efetivamente em reformas e equipamentos desses hospitais. Mais 13 aeroportos em oito estados foram incluídos no Programa Nacional de Desestatização. O Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil ainda vai decidir como será o modelo das concessões, se individual ou em blocos. A Agência Nacional de Aviação Civil será responsável pela realização e acompanhamento das medidas. Em agosto, foi anunciada a inclusão de Congonhas em São Paulo, mas o aeroporto está fora do decreto publicado hoje no Diário Oficial. Em nota à imprensa, o Ministério dos Transportes explicou que a exclusão se deve ao resultado de análises feitas por consultorias independentes. Os estudos mostraram que, sem Congonhas, a Infraero perde a sustentabilidade financeira. A Semana Nacional de Ciência e Tecnologia tem atividades para crianças e adolescentes aprenderem sobre o tema de modo diferente e divertido. Ao todo, mil cidades participam da semana. Em Brasília, a Agência Espacial Brasileira, a AEB, mostra como a ciência está presente no cotidiano das pessoas. Karina nunca esteve tão próxima do seu sonho. Eu sempre sonho em ser astronauta. Eu sonho em ser astrônoma, coisas do espaço me chamam muita atenção. Eu sempre gostei de estudar muito sobre isso. Não é à toa que é uma das coisas que eu mais amo estudar na escola. Marcos lembrou do que aprendeu em sala de aula ao se deparar com a maquete de um satélite espacial. Sobre as placas solares, que elas acumulam energia solar para funcionar. Você só vê isso daí nos livros. Aí você vê a maquete e você fica, assim, tendo uma diferença. Na feira de ciência e tecnologia, o que mais se vê são crianças e adolescentes aprendendo, brincando. Interessante. Tipo, tem muita coisa que eu vi em sala de aula, que eu estou vendo aqui também. Nesse negócio aí do buraco negro, eu nunca tinha visto. E eu vi aqui, porque, tipo assim, uma correnteza mais forte, ela pode descer mais rápido do que as leves. Eu não sabia disso. E para quem tem dúvidas sobre a importância da ciência... A ciência está em todo lugar, né? Tudo, matemática, ciências, tudo. Você aprende várias coisas, né? Novas coisas que você talvez não tinha visto, né? Assim, vai passando por um instante, por outro, vai aprendendo inovações. Se a ciência está em tudo, está também no celular que usamos, nas ligações que fazemos e até no aplicativo, que nos indica o melhor caminho no trânsito. É usando esses exemplos práticos que o pessoal da Agência Espacial Brasileira está chamando a atenção aqui na feira. É tentar aproveitar esse público e começar uma sensibilização com palestras, com exposições que mostrem a utilização, a presença de produtos e serviços espaciais no dia a dia dessas pessoas. Como, por exemplo, o telefone celular. Poucos param para pensar, mas nesse aparelho, ali a sublimação do que há de mais complexo em tecnologia espacial, do ponto de vista do cidadão. Ali nós temos navegação, são necessários satélites de navegação, que é observação da Terra, por exemplo, na questão do Google Earth, o Google Maps. E esses dois trabalham junto para nos dar serviços, como o Waze, para navegação, para trânsito. Com a ciência exibida assim, tão próxima do dia a dia, além do aprendizado, a diversão também fica garantida. Tem muitas coisas que eu não sabia antes e eu aprendi cada vez mais. Precisa aproveitar o que eles estão mostrando para a gente e aprender bastante. A Caixa Econômica Federal anunciou a redução de juros para os produtores rurais no Programa Nacional de Apoio ao Médio Produtor Rural, o PRONAMP. A taxa do custeio passou de 7,5% para 6,7% ao ano. A redução vale para propostas de custeio agrícola e pecuário apresentadas na Caixa até 30 de novembro deste ano. Para se enquadrar, o produtor deve ter renda bruta anual de até R$ 1,760,000, sendo que pelo menos 80% dela deve vir de atividades agropecuárias. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue na NBR, a TV do Governo Federal. A CIDADE NO BRASIL